O que é a Peppa? Está se sentindo melhor? Sim, obrigada. Agora, crianças, devem ter notado que o Pedro não está aqui hoje. Ele se atrasou de novo. Não, Suzy. O Pedro está no hospital. E hoje vamos visitá-lo. Esse é o hospital. Peppa e seus amigos vieram visitar Pedro Pony. Lembrem-se, crianças, fiquem perto de mim. Não quero que se percam. Sim, obrigada. Com licença, Sr. Touro. Qual é o caminho para a ala das crianças? Desça as escadas, portas duplas. Direita, esquerda ao longo do corredor. Suba as escadas, terceira à sua esquerda. Ou simplesmente pegue o elevador. Ala das crianças! Pedro deve estar dormindo. Pessoas doentes dormem por muito tempo. Olá, pessoal! Olá, Pedro! Por que não está dormindo? Você não parece doente. Eu quebrei a minha perna e eles colocaram esse gesso aqui. Estão vendo? Uau! O gesso ajuda a perna de Pedro ficar melhor. Eu ralei o meu joelho e eu tenho um corativo também. Uau! Vocês querem desenhar no gesso que eles colocaram na minha perna? Sim, por favor. Todas as crianças estão desenhando no gesso do Pedro. Estou desenhando uma bola de futebol. Eu desenhei algumas flores. E eu e o Sr. Batata. Um papagaio! E eu desenhei uma poça de lama. Uau! Obrigado, pessoal! Você pode desenhar no meu curativo também? Tudo bem. Vou desenhar uma pequena flor. Obrigada, Pedro. Pedro, como é estar no hospital? É ótimo! Como são as enfermeiras? Elas me dão adesivos. Uau! E elas vêm sempre que eu aperto esse botão aqui. Quem será dessa vez? Poderia ser o Pedro. O que você quer, Pedro? Estamos muito ocupadas. Estou com um pouco de coceira. Ainda que sua perna esteja coçando muito, não podemos tirar o gesso até que sua perna esteja melhor. Não é a minha perna que está coçando. É minha orelha. Está melhor? Sim, obrigado. Hora do almoço. O que você gostaria de comer hoje, Pedro? Eu quero espaguete e pudim com calda quente, por favor. Você recebe a comida na cama? Sim! Isso parece bom. O doutor Urso Marrom veio ver como Pedro está passando. Como você está hoje, Pedro? A minha orelha coçou um pouquinho. Bem aqui, olha. Hum, eu diria que está muito melhor. A hora da visita acabou. Tchau, Pedro! Tchau, pessoal! Fique logo bom, Pedro. Sim, Madame Gazela. É mais um dia de escola. Peppa e seus amigos estão dentro do pátio. Madame Gazela, curativo se soltou. Eu posso colocar outro? Você não precisa de curativo, Peppa. Seu joelho está muito melhor. Ah, sim! Olá, pessoal! Pedro está de volta. Ah, olá, como vai, Pedro? Onde está o seu gesso? Eles tiraram porque a minha perna já está melhor. Sua perna está forte agora? Está mais forte do que estava antes. É uma super perna! Você pode correr com ela? Olhem isso! Pedro gosta de correr e se divertir. Todo mundo gosta de correr e se divertir. Amigo faz de conta. A Suzy veio brincar com a Peppa. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Este é o meu novo amigo. Peppa, este é o Léo Leão. Cadê ele? Não tem ninguém aí. A Suzy criou um amigo de faz de conta. Você não está vendo ele, Peppa? Vamos jogar bola. Está bem. Pega aí, Léo. A Peppa jogou a bola para o amigo de faz de conta da Suzy. O Léo não sabe pegar a bola. Sabe o que é? É que ele não gosta de brincar disso. O que o Léo gosta de fazer, então? Ele gosta de rosnar. E será que ele vai rosnar agora? Hum, vai! Ah, ahm! Ah! Mas não foi você? Não, foi o Léo. Ah! Olá, Léo! A Peppa está fingindo que consegue ver o Léo. Léo, você também quer ser meu amigo? O que ele disse, Suzy? Ele fez assim. Isso quer dizer que sim. Peppa, Suzy, vocês querem comer um pedaço de bolo de frutas? A mamãe cortou duas fatias de bolo de frutas para Suzy e a Peppa. Mamãe, a Suzy tem um amigo de faz de conta. E o nome dele é Léo Leão. Ah, é? E ele também gosta de bolo de frutas? Uau! O Léo adora bolo de frutas. Não seja boba, Peppa. Esse não foi o Léo. Foi você. O Léo prefere bolo de chocolate. Bolo de chocolate não tem. Será que ele não come o de frutas? Tá, ele prova um pedacinho. A mamãe está dando uma fatia de bolo para o amigo de faz de conta da Suzy. O George está brincando com o Sr. Dinossauro. Dinossauro! George, você está sentado em cima do Léo. O George não sabe que a Suzy tem um amigo de faz de conta. O Léo acabou de me dizer que ele não quer mais bolo. Então George pode comer. Vamos brincar lá em cima? Sim, vamos brincar com fantasias. Eu perguntei para o Léo. O Léo disse que gosta de brincar com as fantasias. Ótimo! Vamos, Léo! A Peppa e a Suzy estão brincando com as fantasias. A Peppa será uma fada. Suzy, você pode fazer um desejo. O meu desejo é ser a rainha Suzy. Então, Suzy, o Léo pode ser o nosso bufão. Mas ele não quer ser o bufão. Ele quer ser o rei. Aqui está o papai. A mamãe me disse que você tem uma visita muito especial. É só a Suzy que está aqui comigo, papai. Tem certeza de que não tem mais ninguém, Peppa? Tem mais alguém, sim. O nosso rei Léo! É uma honra conhecê-lo, rei Léo. O papai está fingindo que consegue ver o rei Léo. Devo dizer que a sua juba é uma beleza. Ah, sim! É uma beleza! E ele está usando a calça branca dele mais bonita. Sim! E o colete verde. Peppa, bobinha, o Léo não está de colete, tá? Ele está usando a melhor camisa azul dele. Bom, é meio azul esverdeada. Peppa, Suzy, seus amigos chegaram. Os amigos da Peppa estão aqui. Todos eles estão de botas. Vamos pular nas poças de lama. Sim! Mas o Léo vai entrar em poças de lama sem botas. Ah, eu esqueci. O Léo também está usando botas. Olha só o Léo. E ele também está pulando. Todos adoram ficar pulando em poças de lama. Até mesmo amigos de Faz de Conta. O Amigo do George A Peppa e seus amigos estão no parquinho. A Peppa, a Suzy e o Dan estão no carrossel. Estão prontos? Prontos! Então vamos lá! Mais rápido! Mais rápido! Mais rápido! O George ainda é muito pequeno para o carrossel. Ele está brincando no balanço. A Rebeca e seu irmãozinho Richard estão chegando. Olá, pessoal! Olá! Eu posso andar no carrossel também? Pode subir, Rebeca. Vamos andar muito, muito rápido! O Richard também quer andar no carrossel. Ah, se o Richard subir... A gente não vai mais poder andar tão rápido. O Richard pode brincar com o George! Richard, você quer brincar com o George? Não! O George tem um dinossauro igual ao seu. Vamos lá ver! O Richard tem a mesma idade do George. O Richard quer ver o dinossauro do George. Rau! Dinossauro! George, o Richard pode brincar com o seu dinossauro? Não! Richard, o George pode brincar com o seu dinossauro? Não! O George e o Richard não querem dividir seus dinossauros. George, vai ser muito mais divertido se você dividir. Viu? O George foi muito gentil. Dinossauro! O George não gosta de dividir. Richard, agora deixa o George segurar os dinossauros. O Richard também não gosta de dividir. Mas que choradeira é essa? O George e o Richard sempre choram quando começam a brincar juntos. Eles são pequenos demais para saberem brincar direito. Vocês são crescidas e ensinem a eles a brincarem juntos. É claro! Podemos ajudar eles a fazer castelo de areia. Boa ideia! Vamos para a caixa de areia. O George e o Richard adoram a caixa de areia. George, Richard, hoje nós vamos construir castelos de areia. Primeiro enchemos os baldes com areia. Depois viramos os baldes e damos um tapinha neles. Agora levantamos os baldes e pronto! O Richard fez um castelo de areia. E pronto! E o George fez um castelo de areia. Viram só? Brincar junto é divertido. Puxa, essa brincadeira não acabou muito bem. Foi culpa do seu irmão. Ele quebrou o castelo de areia do George. O seu irmão quebrou o castelo de areia do meu irmão primeiro. Vamos, meninas. Vocês duas deveriam estar ensinando o George e o Richard a brincarem juntos. É mesmo! Já somos grandes! E o George e o Richard são muito pequenos para brincarem juntos direito. Hum, eu tive uma ideia. George, qual é o seu brinquedo favorito no parquinho? Gangorra! O George adora gangorra. Gangorra! É difícil brincar sozinho na gangorra. O Richard quer brincar na gangorra. Gangorra! 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 Olha! O George e o Richard são brincando juntos. Sobe e desce! Sobe e desce! Sobe e desce! Sobe e desce! O George gosta do Richard. O Richard gosta do George. George e o Richard gostam de brincar juntos. Sobe e desce! O Clube Secreto A Peppa veio brincar com a Suzy Ovelha. Olá, Suzy! Olá, Peppa! Por que você está com essa máscara no rosto? Assim as pessoas não sabem que sou eu. Eu estou em um clube secreto. Uh, eu posso ser do seu clube secreto? Não é fácil conseguir entrar. Você tem que dizer a palavra secreta. Que palavra? Flopa do Bo. Flopa do Bo? Tá, você está dentro. O Danny veio para brincar. Olá, Peppa! Olá, Suzy! O quê? Eu estou em um clube secreto. Eu também. Uh! O Pedro, a Kendi e a Rebeca estão vindo para brincar. Olá! Shhh! Uau! Suzy e Peppa estão em um clube secreto. Podemos participar do clube secreto? É muito difícil conseguir entrar. Você tem que dizer a palavra secreta. Xalá, macuqui! Xalá, macuqui? Essa não foi a palavra que eu disse. Ela muda o tempo todo para se manter secreta. Ah! Nós estamos no clube secreto agora? Estão dentro. O que nós fazemos? Nós fazemos coisas secretas e segredo. E secretamente vamos em missões secretas. Ah! Eu não sei do que vocês estão falando. Mostrem como se faz uma missão secreta. Sim! Mostrem! A Peppa pode fazer isso. Você tem a máscara, Suzy. Tudo bem. Minha missão secreta é conseguir biscoitos. Vejam isso. A Suzy está tentando não ser vista. Mamãe, você tem biscoitos para os meus amigos, por favor? É claro. Aqui estão. Obrigada, mamãe. A Suzy voltou com os biscoitos. Viva! Shhh! Viva! E ninguém viu você? Não. Bom, só um adulto. Cuidado. Quer um pouco de suco para beber com os biscoitos? Que biscoitos? Os biscoitos que eu dei para você e seus amigos. Oh, Suzy! Qual é o problema? Nós estamos em um clube secreto, fazendo coisas secretas. E a Suzy disse para todo mundo. Oh, posso entrar no clube secreto, por favor? Por favor, eu sempre quis estar em um clube secreto. É muito difícil conseguir entrar. Você tem que dizer a palavra secreta. Qual é? Pequenido no do. Pequenido no do? É isso aí. Está dentro. O que acontece agora? Cuidado. É o Papai Pig. Fala com meu pai. Mas não diga nada sobre o clube secreto, tá bom? Olá. Ah, como vai, Senhora Ovelha? Novidades? Ah, 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 clube secreto. Ah, não! Eu sempre quis ser um membro de um clube secreto. Posso entrar? O senhor não pode entrar, papai, porque é um adulto. Ah, minha mãe é um adulto também. Bom, o senhor tem que saber a palavra mágica, papai. E qual é? Papa Dido Dudoldan. Papa Dido Dudoldan. Está dentro. O que eu faço agora? Cuidado. É a Mamãe Pig. Vai lá, siga a mamãe. Sim, em segredo, papai. Papai Pig. Ah, olá, Mamãe Pig. O que está fazendo no arbusto? Ah, ah, clube secreto. Eu sempre quis estar em um clube secreto. Nós não podemos ter todo mundo no clube secreto. Isso não seria nada certo. Eu acho que isso não tem que ser um clube secreto, secreto. Pode ser o clube secreto de todo mundo. E todo mundo pode entrar nele. Ah, que bom. Não! Hora de dormir. Está quase na hora de dormir. A Peppa e o George estão acabando de jantar. Papai. Oh, desculpe, eu estou cansado. Foi um longo dia. O George e eu não estamos com sono. Podemos brincar no jardim? Mas está quase na hora de dormir. Será que podemos brincar lá fora só um pouquinho? Por favor, mamãe. Por favor, papai. Está bem. Mas devem entrar quando for hora do banho. Eu não sei de onde tiram tanta energia. A Peppa e o George estão brincando um pouco antes de irem dormir. Olha, George! Muitas poças de lama! A Peppa e o George estão de bota. Eles vão ficar pulando em poça de lama. A Peppa adora ficar pulando em poça de lama. O George adora ficar pulando em poça de lama. Olha! A maior poça do mundo! Mas que poça enorme! Peppa, George, hora do banho. Papai, mamãe. Nós achamos a maior poça de lama do mundo. Estou vendo, Peppa. Agora para o banho. Oh, não podemos brincar só mais um pouquinho? Não. Está na hora do banho. Você e o George estão com sono? Não, papai. Não estamos nem um pouquinho com sono. A Peppa e o George podem não estar com sono. Mas eu estou. Eu também. Antes de dormirem, a Peppa e o George tomam banho. A Peppa gosta de brincar com água. O George gosta de brincar com água. A Peppa e o George gostam de brincar com água. Chega de brincar com a água. Vocês têm que se secar e colocar o pijama. Ah, não podemos ficar no banho só mais um pouquinho? O banho já terminou. Agora é hora de escovar os dentes. Antes de dormirem, a Peppa e o George escovam os dentes. Já está bom. Chega de escovar. Vamos para a cama. Ah, acho que nós temos que escovar mais os dentes. Quando estiverem na cama, papai vai ler uma história para vocês. Viva! A Peppa e o George gostam de histórias. Quando a Peppa vai dormir, ela sempre coloca o Teddy junto dela. Quando o George vai dormir, ele sempre coloca o Sr. Dinossauro junto dele. Vocês estão com sono agora? Não, papai. Precisamos ouvir muitas histórias. O papai só vai ler uma história. Que livro vocês querem? O livro do macaco vermelho. Está bem. Eu vou ler o livro do macaco vermelho. A Peppa e o George gostam do livro do macaco vermelho. Era uma vez... Desculpa, papai. Era uma vez um macaco vermelho. E esse macaco vermelho tomou um banho e escovou os dentes. E ele foi para a cama e logo estava dormindo. Boa noite, macaco. A Peppa e o George estão dormindo. Boa noite, Peppa e George. Dormam bem. Agora que a Peppa e o George estão dormindo, a mamãe e o papai vão assistir um pouco de televisão. E agora chegou a hora do incrível Sr. Batata. Eu estava louco para ver este programa. Ele está sempre pronto para entrar em ação. Ele corre. Ele pula. Ele nunca dorme. Está na hora da Peppa e do George dormirem. Parece que também está na hora da mamãe e do papai dormirem. A Peppa e a Suzy estão jogando. Pronto! Eu ganhei! A Peppa e a Suzy são as melhores amigas uma da outra. Pronto! Eu ganhei de novo! Não! Você roubou! Eu não roubei! Você olhou a carta! Eu não olhei! Eu não quero mais jogar com você, Suzy! Eu não quero mais jogar com você, Peppa! Ah, puxa! A Peppa e a Suzy tiveram uma briga. A mãe da Suzy chegou para levá-la para casa. Peppa, dá tchau para a Suzy! Eu não estou mais falando com ela. E eu não estou mais falando com ela. Oh! Vocês vão fazer as pazes. Uma é a melhor amiga da outra. Isso não tem mais graça. Nós não somos mais as melhores amigas. O papai está fazendo o jantar. Peppa! George! Hora do jantar! É espaguete! É espaguete! Mas o que foi, Peppa? A Peppa e a Suzy tiveram uma briga hoje. Oh! Mas acontece que eu estou com saudade da Suzy. Hum! Vamos ligar para a Suzy. Olá, Senhora Piggy. A Peppa pode falar com a Suzy, por favor? Olá, Suzy! Olá, Peppa! Podemos voltar a ser amigas, se você pedir desculpa. Desculpa por ter dito que você roubou. Mesmo que você tenha roubado. Bom, eu sinto muito por ter sido sua amiga um dia. Opa! Não tem problema. Logo, logo eu vou achar uma outra melhor amiga. Está fazendo um lindo dia. Todas as crianças estão no parquinho. O Danny está no carrossel com seu melhor amigo, o Pedro. O George está na gangorra com seu melhor amigo, o Richard. Gangorra! Gangorra! A Suzy está no balanço. Sozinha. A Peppa está jogando mini-golf. Sozinha. Aqui está a Emily. Será que eu posso jogar? Sim! Emily, sabe de uma coisa? A Suzy não é mais minha melhor amiga. Então, você pode ser a minha melhor amiga. Mas a minha melhor amiga é a Candy. Miau! Zoe, olha só! Se você quiser, pode ser minha melhor amiga. Mas, Suzy, a minha melhor amiga é a Rebeca. Olá, Suzy. Olá, Peppa. Que bom! Vejo que voltaram a ser amigas. Não somos amigas. Nunca mais seremos amigas. Hum, acho que está na hora de vocês fazerem as pazes. Peppa, peça desculpa à Suzy. Só se ela pedir desculpa primeiro, para mim. Só se ela pedir desculpa primeiro. Já sei. Eu vou contar até três e vocês pedem desculpa ao mesmo tempo. Está bem. Um, dois, três. Desculpa. Agora podem voltar a serem melhores amigas. Viva! Suzy, vamos jogar mini-golf. Boa ideia! A Peppa e a Suzy voltaram a ser grandes amigas. Sou a primeira. Agora é minha vez. Minha bola entrou no buraco. Então, eu ganhei. Mas foi a minha bola que empurrou. Eu ganhei. Você está inventando regras, Suzy. Você que está inventando regras. Eu ganhei. Não, fui eu. Vocês duas são iguaizinhas. E é por isso que a Suzy é a minha melhor amiga no mundo todo. E é por isso que a Peppa é a minha melhor amiga no mundo e no universo todinho. A Peppa, o George e o Danny estão passando o dia no barco do vovô cão. Vovô, podemos ir para a ilha do pirata hoje? Sim, Danny. Mas primeiro, nós temos que entregar suprimentos para o meu amigo, avô coelho. E aonde o avô coelho mora? Em uma rocha. Em uma rocha? Sim, bem nesse farol. Salve, salve, amigo! Eu trouxe seus suprimentos. Oba! Muito obrigado, vovô cão. Hoje eu tenho uma tripulação comigo. Danny, Peppa e George. Visitantes! Eu não tenho visitantes a muitas luas. Eu sou um solitário. Apenas com o mar e o céu como companhia. Há quanto tempo está aqui? Desde terça-feira. Eu tenho histórias para contar. Gostariam de ouvir? Não, obrigado. Sim, por favor. Bom, tenho o mar e o céu. E estou aprendendo a tocar banjo. Querem ouvir uma música? Não, obrigado. Sim, por favor. Eu levantei cedo. Eu levantei cedo. O mar estava lá. E também o céu. O mar e o céu. O mar e o céu. Aqui o seu queijo. Eu senti falta do queijo. E um novo livro. Como funciona um farol. Isso vai ser bem útil. Por que a sua casa é chamada de farol? Eu vou mostrar, Peppa. A escada dá voltas e voltas até o alto do farol. Voltas e voltas e voltas. Ela é chamada de farol porque ela tem essa grande luz no topo. Uau! Ela brilha no escuro, ajudando os marinheiros a achar o seu caminho. E quando há nevoeiro, uso a sirene de nevoeiro. Nevoeiro! Ai, isso é alto. Sem nevoeiro hoje. Só o mar e o céu. As histórias que posso contar. Não, obrigado. Nós temos que ir. Nós estamos navegando para a Ilha do Pirata. Tchauzinho, Ovo Coelho. Aproveitem o mar e o céu. Nós vamos. O barco do Vovocão está chegando à Ilha do Pirata. Olha, nosso castelo de areia ainda está aqui. Vamos brincar de esconde-esconde. Tá, eu vou contar. Um, dois... Não há muitos lugares para se esconder na Ilha do Pirata. Prontos ou não, aqui vou eu. Achei vocês. Agora, onde está o George? O Vovocão não consegue achar o George em lugar nenhum. Eu desisto. Onde está ele? O George estava escondido atrás do Vovocão. George esperto. Agora temos que ir para casa antes que fique escuro. Ah, está ficando escuro. Não se preocupe. A luz do farol do Vovocão vai nos mostrar o caminho de casa. O Vovocão está pronto para dormir. Ah, meu novo livro. Como funciona um farol. Capítulo um. Eu vou ler o resto amanhã. É melhor desligar a luz. Ah, para onde foi a luz? Você sabe que horas são? Eu acabei de apagar a luz. Sim, nós sabemos. Você poderia ligar a grande luz de novo? Ah, desculpe. Está chegando o nevoeiro. Eu não consigo mais ver a luz. Somos nós de novo. Você poderia tocar a sirene? É claro. Nevoeiro! Eu consigo ouvir alguma coisa. O Vovocão está guiando eles para casa. Sua voz é uma sirene. Esse é o caminho de casa. Os pais estão aqui para pegar as crianças. Vocês tiveram um dia bom? Sim, nós fomos à ilha do pirata. E nós fomos ao farol. O farol do Vovocão nos guiou para casa em segurança. Isso é bom. O Vovocão cantou uma canção. Vocês gostariam de ouvir? Não, obrigado. Sim, por favor. Eu venci cedo. Avão do Senhor Raposo. É um lindo dia de sol. A Peppa está brincando com seus amigos. É o Fred Raposo. Olá, pessoal. Olá, Fred. Venham, vamos andar de bicicleta na Grande Colina. É! Bom dia, Senhor Raposo. Já é de tarde, Senhor Pig. Já é de tarde? Já? Meu relógio deve ter parado. Não seja por isso. Minha loja vende relógios. Deixe-me ver o que eu tenho aqui na van. Veja, tem um relógio de pé. Isso é um pouco grande. Bom, não acha? E, na verdade, vem num conjunto de três. Oh! Quem tem a buzina mais alta? Eu não tenho uma buzina. Mas meu pai deve ter uma na parte de trás da sua van. Ter três relógios é melhor do que ter um. Pai, você tem uma buzina de bicicleta, por favor? Quantas você quer, meu filho? Eu só quero uma. Eu tenho em caixas de duas. Fred agora tem duas buzinas de bicicleta. Brilhante. Obrigado, pai. Meu pai me deu duas buzinas. Uau! O que mais o seu pai tem na van dele? Ele tem todas as coisas. Uuuh! Do que vamos brincar agora? Vamos fazer uma corrida de bicicleta. Com uma grande taça brilhante para o vencedor. Tá bom, Suzy? Mas onde vamos conseguir uma taça? Sim. Onde vamos conseguir uma taça? Vão ver o que eu posso fazer. A melhor coisa em ter seu próprio misturador de cimento é... Pai, você tem uma grande taça brilhante de vencedor para a corrida de bicicleta, por favor? Diga pra mim, meu filho, qual a importância da corrida? Ela é muito importante. Que tal essa? Uau! Obrigado, pai. É ouro. Sim, é ouro de plástico. Uuuuuh! A taça de vencedor. Ela é feita de ouro de plástico. Uau! A van do seu pai tem mesmo todas as coisas, né, Fred? Sim. Né? Vamos correr para a casa da Peppa. Preparar. Apontar. Já! Aperte esse botão e ele simplesmente desaparece. Oh! E se você apertar esse botão, ele pode tocar CD. Todos os amigos terminaram juntos. Todos vocês são campeões. Mas aí, só tem uma taça. Minha van tem taça de campeão para todo mundo. Viva! Senhor Raposo, há alguma coisa que o senhor não tem em sua van? Diga alguma coisa. Você tem um banjo? Quatro ou cinco cordas? Escuta, você não tem uma árvore em sua van? Maçã ou pera? Eu aposto que você não tem um foguete aí. Caixa de cinco. E que tal uma galinha? Galinha? Prontinho. A van do senhor Raposo é mágica. É uma super van. Com certeza, é sim. Fred, vamos para casa, meu filho. Tchau, gente. O senhor tem um castelo inflável? Sim. Um abrigo de jardim? Sim. Eu tenho de tudo aqui dentro. Ah, só não tenho gasolina. O senhor Raposo tem tudo em sua van, menos gasolina. Hum, acho que vou precisar de um posto de gasolina. Eu poderia rebocar, mas eu não tenho cabo de reboque. Não seja por isso, tenho muitos deles. Eu faço embalagem de cinco. Podemos ir também? Por que não? Papai está rebocando a van do senhor Raposo para o posto de gasolina. Os amigos grandes da Chloe. A Peppa e sua família estão no caminho para visitar a prima Chloe. Eu adoro brincar com a minha prima grande, Chloe. Chloe, Chloe, Chloe. Chloe. Olá. Esses são os meus amigos Simon, o esquilo e Belinda, o urso. Você pode me chamar de Sai. É um apelido de Simon. E eu sou o Bee. Um apelido para a Belinda. Eu sou a Peppa. Vamos chamar você de Pe. Ah, esse é meu irmão George. Vamos chamar você de George. George, você não tinha falado para a gente que tinha primos bebês, Chloe? Eu não sou um bebê. Mas os dois são pequenos. Eu sou uma menina grande. O George é pequeno. Ah, por que não vamos todos jogar um jogo? Sim. Vamos brincar de esconde-esconde. A gente não gosta dessas brincadeiras de bebês. Nós somos quase adultos. Que tal o jogo do sim, não? E como é o jogo do sim, não? Eu pergunto coisas e você responde. Diz para a gente como se joga esse jogo. Você não deve dizer sim ou não. Molezinha. Você quer jogar então? Sim. Ah, você disse sim. Isso não é justo. O jogo ainda não começou. Bee, você está pronta? Sim. Aham! Eu ganhei de novo. A Peppa é muito boa em jogar o jogo sim ou não. Eu posso fazer uma perguntinha para você? É claro, Simon. Você não se importa que eu faça perguntinhas para você? Negativo, Simon. Será que você vai responder algum sim ou não? De forma alguma. Ah, eu desisto. Como você sempre ganha esse jogo? Fácil. Eu apenas não falo sim ou não. Ah, eu venci. Você disse sim e não. Foi divertido. Vamos jogar outro jogo. Alguma vez jogaram sardinhas? O que é isso? Alguém se esconde e todos nós tentamos encontrar. Mas isso está parecendo esconde-esconde. Mas quando você encontra a pessoa, você fica em silêncio e se esconde no mesmo lugar. Até que todos estejam escondidos lá. Igual uma lata de sardinhas. Tudo bem. Vamos tentar este. George, você se esconde primeiro. Um, dois, três... O George está procurando um lugar para se esconder. Nove, dez. Vamos nós. George, eu posso ver sua calda enroscada. A Peppa está se escondendo com o George. Mexa-se, George. Assim vocês. Agora a Chloe deve se apertar com a Peppa e o George. Mexam-se. Aí estão todos vocês. Agora Belinda precisa se espremer muito. Mexam-se. Nós somos sardinhas em lata. Onde será que eles estão? Surpresa! Será que podemos parar de correr por aí? Sim. Vamos apenas relaxar um pouco. Relaxar? O que é isso? Sentamos próximos e conversamos sobre coisas. Eu gosto de falar blá, blá, blá. Vamos falar um pouquinho sobre música. Eu adoro muito música azul. Eu gosto de música vermelha. Eu gosto de música verde. E nós não gostamos nenhum pouquinho de música infantil. Não, 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 não. Que música você curte mesmo? Eu gosto disso. É muito adulto. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cuidado, ombros, um pisos, café e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Peppa, George, é hora de vocês irem para casa agora. Vocês logo verão a Chloe de novo Eu vou pra sua casa na próxima semana, Peppa Nós podemos ir também Vocês podem ir, mas nós estaremos jogando Nós adoramos jogar com a Peppa e o George Você pode se divertir brincando de jogos Mesmo quando você é quase um adulto A Tagarela É um lindo dia de sol E a Suzy vem brincar com a Peppa Olá, Suzy Olá, Peppa A Peppa e a Suzy são as melhores amigas Adivinha o que aconteceu comigo ontem? Não sei Ontem eu fui à Lagoa do Pato e vi a Senhora Pata Bom, ontem eu fui ao supermercado com a mamãe Nós compramos pão, cenouras e... Qual é o problema? Você fala demais Você faz blá, 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 blá Só isso, blá, 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 blá Mamãe, a Suzy disse que eu falo muito Você acha? Bem, você é um pouquinho tagarela, Peppa Tagarela, isso mesmo Tagarela aqui, tagarela lá Conversa, conversa, conversa Você nunca para de falar, Peppa Consigo facilmente parar de falar Se eu quiser, tá bom? Não consegue Sim, consigo Não consegue Sim, consigo Não consegue Consigo É isso, eu nunca mais vou falar de novo Olá, Suzy Olá, Peppa Olá, Zoe Está bonita hoje? Obrigada, Suzy É o meu vestido novo Por que não está falando, Peppa? É Por que você não está falando, Peppa? Esse jogo é muito bobo De que jogo estão brincando? A Suzy disse que eu era tagarela E que eu não conseguiria ficar calada Você não está muito calada agora, está? Tá bom, gente Eu não vou falar Nunca mais, tá legal? A partir de... Agora Olá, pessoal Olá, Danny Olá, Danny Qual é o problema com a Peppa? Ela não está falando Ah Quem quer uma uva? Eu, por favor Eu, por favor Você não pode acenar com a cabeça Isso é trapaça E não pode piscar Olá, pessoal Olá, Pedro O que está acontecendo com a Peppa? Ela nunca mais vai falar de novo, Pedro Por quê? Porque ela fala demais Eu não falo demais, tá legal? E você que está sempre andando por aí Se mexendo toda? Ai, olha pra mim Eu sou a Suzy Me olhem Viu só o que eu quero dizer? E você que fala assim? Mickey, Mickey, Bubabu Isso não parece nada comigo Parece um pouco com você, Suzy E você é tão barulhenta quanto eu Eu consigo ficar quieta Isso não é nada fácil Não é tão difícil, Peppa Tudo bem Então você faz Vamos todos fazer isso Podemos mostrar a minha mamãe Mamãe Vamos todos ficar quietos Bem quietos Tão quietos Que se alguma coisa cair no chão Vai escutar Quietos como rato Mas vocês não estão sendo silenciosos Estão sendo muito barulhentos Conseguimos ficar quietos Sempre que quisermos Fiquem calados na contagem até três Um, dois Eu não estou pronta Tudo bem Pode pegar as suas barcas Prontos? Reparem-se Três Olá Estou em casa Oh Pensei que a casa estivesse vazia A Peppa e seus amigos estão brincando de ficar calados Isso não é brincadeira É um trabalho muito duro Olá, Peppa A Peppa não consegue parar de falar Ah, papai Eu acho que sou uma menina muito tagarela Isso não é uma coisa tão ruim, Peppa É bom falar E na verdade, eu acho que você é perita em falar É isso mesmo Eu sou perita em falar muito Eu também sou perita em falar Não, você não é nada Eu sou a tagarela Eu sou mais tagarela do que você Vocês são exatamente iguais Sim, nós somos É, porque nós somos as melhores amigas Tagarela A Peppa gosta de falar Tagarela A Suzy gosta de falar Todo mundo gosta de falar Agito, chocalho e batida A Peppa e seus amigos estão na escola Hoje, crianças, nós vamos aprender sobre os instrumentos que você agita, chacoalha e bate Viva Primeiro, cada um escolhe um instrumento na sala de música Eu tenho tambores Esses tambores são chamados de bongo, Dani E você bate nele com as mãos assim Eu tenho um bongo achatado Esse é um tambor de outro país da Irlanda Você bate nele com uma baqueta como essa Eu tenho um pandeiro Muito bem, Pedro Você também pode mexer assim Eu tenho um grande tambor Ah, o grande bumbo Eu não sei como isso se chama Mas é de raspar Esse candy é chamado de guiro E vem de toda a parte da América do Sul Uau! Como ele chegou aqui? Eu trouxe quando voltei de férias O que é isso? Essas são as maracas Eu trouxe na volta das minhas férias na Espanha Esse aqui é um triângulo E o meu pai os vende em caixas com dez Obrigada, Fred Eu vou me lembrar disso Você não precisa sair de férias pra ter um Obrigada O que é isso? Essas são castanholas Meu pai vende castanholas em caixas de cinco Obrigada, Fred Olé! Assim é como se toca a castanhola Aqui está a Emily Eu tenho mesmo que fazer a dança? Não Só faço o barulho do cliquete-clequete Ah, vejo que a Rebeca está com os pratos Sim! Agora que conhecem o som dos seus instrumentos Podemos tocar todos juntos Preparar? Apontar Vai! Parem, parem, parem! Isso não é uma música É só um barulho Qualquer um pode bater, bater, bater Mas para fazer música Precisam ouvir uns aos outros E manter no tempo Escuta, Madame Gazela Eu não consigo ouvir e fazer a música Sabe bater palmas? Sim! Se consegue fazer isso, consegue fazer música Todas as meninas, por favor, me emitem Agora os meninos Madame Gazela transformou a bateção em música E... Parem Agora nós aprendemos a tocar os nossos instrumentos juntos Miau Os pais vieram buscar as crianças Ah, chegaram a tempo Permitam-me apresentar a orquestra Agito, Chacoalho e Batida Viva! Crianças, preparar Apontar E vai! Bravo! Será que alguns dos meus antigos alunos gostariam de participar também? Encontrem seus instrumentos, criança Sim, Madame Gazela! Madame Gazela ensinava as mamães e aos papais quando eles eram pequenos É muito difícil, papai Mas é só fazer assim Deixe-me ver se eu entendi isso direito Papai, o senhor consegue tocar bateria Eu sou quase um perito em tocar bateria, Peppa Isso sim, agito, chacoalho e batida Vamos à música Papai sabe agitar, chacoalhar e bater A festa à fantasia A Peppa e o George vão dar uma festa à fantasia Todos os seus amigos foram convidados A Peppa está fantasiada de princesa das fadas E o George está fantasiado de dinossauro Dinossauro Aqui estão os amigos da Peppa A Candy, a Suzy, o Danny, a Rebeca e o Pedro A Suzy está com sua fantasia de enfermeira Olá, Suzy Olá, Sr. Pig Que bom que a enfermeira chegou Está vindo do hospital? Ah, eu não sou enfermeira de verdade É de mentirinha Muito bem Ora, ora Quem é esse daqui Sou um pirata Terra à vista Sou uma bruxa Eu vou te transformar num sapo Eu sou um palhaço Que graça E você, o que é, Rebeca? Eu sou uma cenoura Fantástico Entrem Tem uma princesa das fadas e um dinossauro esperando você Olá, pessoal Olá, Peppa Olá, Suzy Sou a princesa Peppa Tem que se curvar para falar comigo Vossa Alteza Sou a enfermeira Abra a boca e faz assim Eu sou um palhaço Faz uma graça Rebeca, por que você está fantasiada de cenoura? Porque gosto Dinossauro Minha nossa Um dinossauro feroz A Peppa está se admirando no espelho Espelho, espelho meu Quem é mais bonita de todas? É você, Peppa Olá, Peppa Olá Sou uma princesa das fadas Sou uma bruxa Tenho uma varinha de condão Eu também tenho uma varinha Eu vou te transformar num sapo E eu que vou te transformar num sapo Dinossauro Puxa, o George está com medo do seu próprio reflexo George, seu bobinho Olhe, é você no espelho Criança, está na hora de decidir quem está com a melhor fantasia Quem vai ser o juiz? Eu Eu Já que a festa é da Peppa Vamos deixar que ela seja o juiz Eu sou o juiz, eu sou o juiz Papai, o que é um juiz? O juiz decide qual é a melhor fantasia Ah, que bom A Peppa vai escolher quem está com a melhor fantasia Suzy, eu posso ver a sua fantasia? Sou a enfermeira Eu cuido das pessoas Muito bem, enfermeira Agora o Danny Sou pirata Terra à vista Agora a Candy Eu sou uma bruxa E vou te transformar num sapo E eu sou uma fada Que pode te transformar num sapo Crianças, crianças Desculpe, mamãe O próximo Eu sou um palhaço Engraçado E a Rebeca? Sou uma cenoura Que linda E o meu irmãozinho É um dinossauro feroz Todas as fantasias são muito boas Viva! Agora diga quem é o vencedor Ah, sim E o vencedor é? Eu! Peppa, você não pode se escolher Você é o juiz Ah, não posso? Tem que escolher outro vencedor Está bem A cenoura venceu Viva! Obrigada A Peppa adora festa fantasia Todos adoram festa fantasia A primavera Está na primavera O vovô Pig vai fazer uma caçada aos ovos de chocolate Todos estão prontos? Não, vovô O Fred ainda não chegou Olá, pessoal Olá, Fred Ah, olá, senhor raposo O senhor vai ficar? Bem que eu queria Eu amava caçar ovos quando era um raposinho Te vejo mais tarde Agora estamos todos prontos para caçar os ovos? Sim, vovô Pig Tem muitos ovos de chocolate escondidos no meu jardim Vocês têm que encontrá-los Fácil! Mas tenham cuidado para não pisarem nas minhas plantinhas Oh, é tão emocionante na primavera ver essas plantas bebês começarem a crescer Nós prometemos ser cuidadosos, vovô Muito bem Vamos lá, então A caça aos ovos de chocolate do vovô Pig já começou Tem tempo para uma xícara de chá, vovô Pig Ah, tenho Eles vão levar muito tempo para encontrar os ovos Eu escondi muito bem Aqui está um ovo A Peppa encontrou um ovo de chocolate dentro do vaso de planta Eu achei outro A Rebeca encontrou um ovo de chocolate escondido debaixo de um arbusto de folhas Viva! Um ovo para mim A Emily encontrou um ovo de chocolate nos galhos da árvore Acho que eu consigo sentir o cheiro do chocolate O Fred Raposo tem o sentido do olfato muito bom Sim! O Fred encontrou um ovo de chocolate no meio do bebedouro Nós encontramos os ovos de chocolate Foi muito divertido Mas também foi muito fácil Mas não foi fácil para os pequenos George, Richard e Edmond não encontraram nenhum ovo Eu queria saber onde os outros ovos estão Chocolate! Ah, Edmond, eu acho que tem alguma coisa atrás da sua orelha Todos encontraram ovos de chocolate O que vamos fazer agora, vovô Pig? Comer os ovos, é claro Olá, crianças Vovô, vovô, nós achamos todos os ovos de chocolate Onde eles estão? Não consigo ver nenhum ovo Estão na nossa barriga E em volta da boca Vovô Pig escondeu bem os ovos? Não Nós que somos grandes encontramos facilmente Mas os pequenos precisaram de ajuda O George, o Richard e o Edmond não gostam de ser pequenininhos Não se preocupem Logo, não serão os menores do jardim Ah, sim Os pequenos bebês É tão emocionante Vovô, sabia que o vovô já nos contou sobre as plantas bebês? Mas isso não é tão emocionante Nós não estamos falando sobre as plantas bebês, Peppa Ah, então estão falando sobre o quê? Vamos lá, Vergemima, Vanessa, Sarah e Neville São as galinhas Sim, e elas têm ovos também Nós podemos comê-los? Não, Fred Esses ovos estão prestes a eclodir Chegamos na hora Os bebês estão eclodindo Ah, peixinhos Agora que os filhotes nasceram Estamos mesmo na primavera Amigos, vamos fingir serpintinhos? Eu sou um pintinho Piu, piu, piu Pego a comida com meu bico, bico, bico Sou amarelinho Minha cama é de palha Puro pra cima E pra baixo E canto Piu, piu, piu A correspondente A Peppa e seus amigos estão na escolinha Crianças, quem quer ter um correspondente? Eu! 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 O que é um correspondente? Um correspondente é uma menina ou menino para quem você pode escrever cartas Esta menininha mora na França O nome dela é Delfine Asno A Delfine Asno pode ser minha correspondente? Mas é claro, Peppa Viva! Ainda é de manhã bem cedo O Sr. Zebra, o carteiro, está entregando uma carta na casa da Peppa Correio! A Peppa e o George adoram quando o correio chega Está endereçada a Srta. Peppa Pig Essa sou eu Mamãe, você pode ler para mim, por favor? É claro É uma correspondência da Delfine Asno Minha correspondente O que ela diz? Bonjour, Peppa Comment ça va? Mamãe, por que está dizendo essas palavras estranhas? É francês, Peppa Quer dizer, olá, como vai você? Mamãe, o que mais ela diz? Pode deixar Jaime, les princesses et jouers avec mes amis Papai esperto Eu sou muito bom no francês O que quer dizer? O papai está limpando os óculos para ver melhor as letras Não adianta Não consigo Quer dizer, eu gosto de princesas e de brincar com meus amigos Mas era isso que eu ia dizer Eu quero falar francês E por que você não fala com a Delfine? Como? O telefone dela está aqui na carta Oba! Bonjour, est-il possible que Peppa parle à Delfine? A mamãe está perguntando se a Peppa pode falar com a Delfine Alô? Bonjour 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 O que eu digo agora, mamãe? Comment ça va? Comment ça va? Tchauzinho Au revoir Au revoir O que foi que ela disse? Ela falou francês Bonjour, George Comment ça va? A Peppa está dizendo como vai em francês Dinoçado Não, George Não é assim que se fala francês É de manhã e o Sr. Zebra está entregando cartas na casa da Peppa Correio! Viva! Pode me dar a minha carta da Delfine, por favor? Sinto muito, Peppa, mas hoje não tem carta para você Quem será que está chegando aqui? Bonjour, eu sou Delfine Asno Eu vim aqui ver a Peppa É a Delfine! Bonjour! Bonjour, Peppa Estes são mamãe e papá E este é meu irmão, Didier Bonjour! Estes são minha mãe e meu pai E meu irmãozinho, George Olá! Dinossauro! Dragão! Fala, francês, Sr. Pig Eu sou muito bom no francês Ah, para o esporte, eu adoro a equipe de futebol de Paris Qual é a sua equipe de futebol preferida? Ah, sim Delfine! Nós podemos ir brincar de pular em poças de lama A Delfine não entendeu o que a Peppa disse Eu adoro chutar de um flaco de bão A Peppa não entendeu o que a Delfine disse Poxa, tudo é tão diferente em francês, papai Vamos, Peppa J'adore chutar de um flaco de bão Ah, era isso que eu queria te mostrar, Delfine Aqui nós chamamos isso de ficar pulando em poças de lama J'adore ficar pulando em poças de lama também Todos do mundo inteiro adoram ficar pulando em poças de lama A Cerâmica A Peppa e o George estão brincando na casa da Zoe As pequenas Zuzu e Zaza estão fazendo uma selva com massinha O George fez um dinossauro de massinha A Peppa e a Zoe estão fazendo um piquenique de bonecas Olá, Sr. Macaco Será que gostaria de uma xícara de chá? O macaco disse sim Qual é a palavra mágica, Sr. Macaco? Significa por favor Ah, nós não temos um jogo de chá Nós podemos fazer um jogo de chá de massinha Sim George, nós podemos usar a massinha, por favor? Não Juju, Zaza Nós precisamos fazer um jogo de chá para a nossa festa do chá Não Vocês podem nos ajudar a fazer Eu vou fazer o bule Eu vou fazer as xícaras Aqui, agora o macaco pode tomar chá Ah, esse bule é muito mole Jogos de chá não são moles Minha mamãe faz potes de verdade Ela faz cerâmica Mamãe, pode me ajudar a fazer um jogo de chá, por favor? Com um bule xícaras de chá para colocar água de verdade Tudo bem, venham comigo Aqui é onde a Senhora Zebra faz suas cerâmicas Vamos fazer um jogo de chá O que é isso? Argila Toda cerâmica começa assim Mas é mole Como uma massinha Precisamos que seja mole para que possamos moldar Mas depois não ficará mole Uh A Senhora Zebra está fazendo uma pequena xícara na roda de oleiro Aqui, uma xícara Uau Isso parece muito fácil Gostaria de tentar? Sim, por favor É pegajoso Ai, deu tudo errado Ah, não Fazer uma xícara na roda de oleiro não é tão fácil Existe uma maneira mais fácil de fazer uma xícara Primeiro nós enrolamos a argila como uma grande minhoca, bem assim É uma minhoca torta 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 Depois nós enrolamos em volta bem assim É um pouquinho ondulada Agora eu aliso com as minhas mãos e coloco uma alça Tá vendo? É uma xícara Agora temos duas xícaras Sim, mas um jogo de chá precisa de mais de duas xícaras Vamos todos fazer xícaras Sim Dinossauro O George fez um dinossauro Puxa vida, ele sempre faz dinossauros Oh, que dinossauro assustador Agora precisamos assar o jogo de chá no forno O forno é onde se assa a argila e a faz ficar dura O jogo de chá deve estar pronto Viva! Agora nós pintamos As crianças estão pintando o jogo de chá com cores bonitas e brilhantes O jogo de chá está pronto Agora nós podemos ter nossa festa do chá Tem xícara para todo mundo Ah, esquecemos de fazer o bule de chá Já sei O dinossauro do George pode ser o bule de chá Sim Vamos enchê-lo com água É o melhor jogo de chá de todo mundo Todo mundo sabe que todos os melhores jogos de chá têm um dinossauro neles Bully! A cabana do Papai Noel Levante a mão quem quer ver o Papai Noel Eu, eu, eu Nós vamos ao Polo Norte? Não tão longe, Peppa Mas o Papai Noel mora lá no Polo Norte Por sorte, ele tem uma cabana na feira de Natal A Peppa e o George vieram à feira de Natal para ver o Papai Noel Olá pessoal! Olá! Olá! Todos a bordo no Trem dos Zéu A camisa da cabana do Papai Noel Suzy, que presente você vai pedir para o Papai Noel? Olha, eu não sei o que você vai pedir, Peppa Eu gostaria de ganhar uma boneca que anda, fala e feche os olhos quando vai dormir Ah, eu vou pedir isso também Como o Papai Noel consegue se lembrar dos brinquedos que todo mundo quer? Ele faz uma lista Seu trenó deve ser bem rápido para dar a volta ao mundo em uma noite É um super trenó Papai Noel é muito velho Ele tem centenas de anos Ele é ainda mais velho que meu pai Sabana do Noel Ho, ho, ho! Olá a todos vocês! Olá, Papai Noel! Vocês todos foram bons? Sim! Vocês todos deixaram seus quartos arrumados? Sim! E você? Ho, ho, ho! É claro! Agora me digam, o que vocês gostariam para o Natal? Me dá uma bola de futebol, por favor E eu um xilofone Jogo de disco Um conjunto de mágica, por favor Carro de corrida Bola saltitante Boim, boim Um trem, por favor Um trem de brinquedo Eu não quero um de brinquedo Eu quero um de verdade Um que eu possa conduzir Que tenha pessoas de verdade Ho, ho! Vou ver o que posso fazer Isso é tudo? Pessoal Mas ainda nem falamos com o senhor Desculpe-me, mas qual é o seu nome? Eu sou Peppa Pig Nós já nos vimos antes Ah, sim! Bom ver você de novo, Peppa O que você gostaria para o Natal? Eu gostaria de uma boneca que anda Que fala E que fecha os olhos quando vai dormir Tá bom? Por favor Ahn... A mesma pra mim Por favor Muito bem O senhor sabe onde eu moro, não é? Ah, sim Quantos anos você tem? Ho, ho! Eu tenho centenas de anos de idade Eu não disse? Adeus, Peppa Pig Não se esqueçam de deixar para mim Um pedaço de torta e... Uma bebida Nós já sabemos E uma cenoura para as renas, não é? Ho, ho! Ho, ho! A Peppa e sua família estão voltando da feira de Natal Papai, por que nós temos que colocar as malas no carro? Nós vamos passar o Natal na casa do vovô e da vovó Ah, mas o Papai Noel não saberá onde nós estamos Não se preocupe, Peppa O Papai Noel sabe de tudo Vovô Pig, está quase na hora do Natal Sim, e eu tenho um trabalho muito importante para vocês Misturem o pudim de Natal e façam um pedido A Peppa e o George estão fazendo um pedido Tão de corrida Oh, não me diga o que é Aqui está a torta e a bebida para o Papai Noel E a cenoura para as renas, não é? Quem pode ser a esta hora da noite? Não estamos comprando nada Um beijo Natal Muito amor e muita paz Que foral bonita A treva está caindo Natal, feliz Natal Oh, feliz Natal É hora de dormir para Peppa e o George Esse era o meu quarto quando eu era pequenininha O Papai Noel sabe onde o vovô e a vovó moram Não é, mamãe? Ah, sim, ele já esteve aqui muitas vezes Boa noite, Peppa Boa noite, George A Peppa e o George adormeceram Quando eles acordarem, vai ser o dia de Natal O arbusto de Amora A Peppa e sua família estão na casa da vovó e do vovô Pig Eu hoje vou fazer um doce de maçã e amora Delícia! Preciso de exploradores corajosos para buscar as frutas Sim, sim, vovó Pig Temos cestas para as maçãs E temos baldes para as amoras Primeiro vem a parte mais fácil Colher as maçãs Vamos contar até três e balançar a árvore Um, dois, três Agora para as amoras Por que não comemos só doce de maçã? Porque as amoras também são gostosas, vovô Pig Ah, está bem Agora é a parte difícil Isso é o que eu chamo de um arbusto de amora Esse arbusto está aqui desde que eu era uma porquinha Está cheio de erva daninha Eu devia ter podado anos atrás Vovó, me diz por que o senhor não gosta dele? Não gosto do jeito que ele olha para mim Vovô Tolinho É apenas um arbusto inofensivo E está coberto de lindas amoras O George viu algumas amoras realmente grandes e suculentas Cuidado, George Ou você pode ficar preso Eu tenho um pedaço de madeira para pegar as frutas difíceis de alcançar Vovô esperto Mas as melhores frutas estão bem aqui no alto Foi por isso que eu trouxe a escada Ah, não se incline demais, mamãe Pig Não se preocupe Eu subo nesse arbusto de amora desde que eu era pequenina Sim, sim, mas você não é mais pequenina Eu sei o que eu estou fazendo Ah, nossa A mamãe Pig caiu dentro do arbusto de amoras Mamãe, consegue sair daí? Ah, eu estou presa A senhora está presa em um arbusto espinhento com uma bela adormecida O quê? Era uma vez uma princesa chamada Bela Adormecida Um dia ela adormeceu em um arbusto espinhento E ela ficou lá muito tempo, por cem anos É uma bela história, Peppa É a Suzy Olá, Peppa Olá, Suzy Minha mamãe está dentro do arbusto de amora E ela vai ficar lá por cem anos Com uma bela adormecida E ela vai ser salva por um belo príncipe Que vai dar um beijo nela Minha mamãe está tendo uma grande aventura Queria que minha mãe tivesse aventuras como essa Ah, alguém pode pensar num jeito de me tirar daqui? Não se preocupe, mamãe Daqui a cem anos um belo príncipe virá salvar a senhora Eu vou ser o belo príncipe Vovó Pig, pode me emprestar sua tesoura de poda? É claro que posso, bravo senhor Papai Pig Cheguem todos para trás Tome isso, seu arbusto espinhento Viva! Meu príncipe Minha princesa Você deveria ficar aí por uns cem anos Já fiquei tempo suficiente, obrigada Olhem só, mamãe é um arbusto Eu pensei que esse tipo de coisa só acontecesse comigo Fique parada enquanto colhemos você Vamos levar todas essas frutas para a vovó Pig Vovó, vovó Mamãe viveu uma aventura E depois ela caiu no arbusto Ela parecia muito boba E ela gritou assim Ah! Me ajude, me ajude E depois veio o papai e salvou ela E fim Obrigada, Peppa Acho que agora vamos ouvir essa história por muitas vezes Foi muito engraçado Eu nunca mais quero ver outra amora na minha vida Então você não quer um pouco de doce de maçã e amora? Bem Hum Delicioso Mamãe Pig adora doce de amora e maçã Todos adoram doce de amora e maçã Zoe Zebra, a filha do carteiro O Sr. Zebra, o carteiro, está entregando uma carta na casa da Peppa A Zoe está com o pai dela hoje Ela tem suas próprias cartas para entregar Hum Do Danny Da Suzy Da Rebeca Ah! Da Peppa e do George Agora só faltam essas Ótimo Vamos entregá-las Sim, papai Correio! A Peppa e o George adoram quando o correio chega Recebemos duas cartas Bom, essa aqui é para o papai Mas que ótimo Caro Sr. Pig Pague sua conta de telefone Oh! Papai, o que é conta? Parece ser uma coisa muito chata Contas são muito chatas Mamãe, a outra carta é para você? Não Esta é para Peppa e para o George Uau! Uma carta para o George e para mim Venham à minha festa de aniversário Beijos, Zoe Zebra A Zoe convidou a Peppa e o George para a festa de aniversário dela Oba! Agora, crianças, vocês têm que escrever uma carta respondendo que vão à festa Ajuda a gente a escrever a carta, mamãe Mas é claro A Peppa e o George vão escrever uma resposta para Zoe O que podemos escrever? Querida Zoe Querida Zoe Hum, agora não sei mais o que dizer Que tal? Nós adoraríamos ir à sua festa Um beijinho, Peppa e George Envelope de qual cor nós vamos usar? Vermelho Senhoritas ou Zebra E por último, o selo A carta está pronta para ser postada Esta é a caixa do correio Aqui estão o Demi, a Suzy, o Pedro, a Rebeca e a Emily Todos eles estão postando cartas E aqui está a Peppa com a sua carta Pronto E agora, o que acontece? Olá, pessoal Olá, Peppa Você recebeu o convite da minha festa? Sim E eu escrevi uma resposta Ah, que bom Puxa vida Hoje tem tantas cartas E essa aqui é minha carta Ela é muito, muito importante Ela é para mim? Posso abrir agora? Ela é para você, Zoe Mas tem que ser entregue antes de poder abri-la É assim que o correio funciona E com tantas cartas para entregar hoje É melhor nós começarmos logo O George e eu podemos ir juntos? Claro que podem, Peppa e George Até mais tarde A Peppa e o George estão ajudando o Sr. Zebra a entregar a correspondência Esta é a casa da Zoe Esta carta está endereçada à Srta. Zoe Srta. Zoe Esta é para Zoe Para Zoe Para Zoe também E para Zoe também Toda correspondência é para Zoe Essa é a minha carta Posso entregá-la? Claro que pode A Peppa adora entregar cartas Mamãe, olha Todas essas cartas são para mim Impressionante Pode ler para mim, mamãe? Querida Zoe Adoraria ir à sua festa Do seu amigo Danny A Suzy vai vir à sua festa também E a Rebeca, o Pedro, a Emily, a Candy Todos vêm à sua festa E esta daqui é a minha carta Ela diz Nós vamos à sua festa Beijinhos dos seus amigos Peppa e George Chegaram todos para a festa da Zoe Peppa e Zoe Uau! Quantos presentes! Você terá de escrever muitas cartas de agradecimento E quem é que vai entregar todas as cartas de agradecimento? É você, papai Mas eu posso ajudar A tartaruga da doutora Hamster É dia de escola Crianças, hoje a doutora Hamster veio falar com a gente Olá, pessoal Olá, doutora Hamster Doutora Hamster é veterinária Quem sabe o que um veterinário faz? Ajuda bichinhos doentes a melhorar Isso mesmo E eu trouxe alguns animais de estimação para mostrar Uuuu! Esse é o Binky, o periquito Olá, Binky! Eu posso tocar no Binky? Sim, com muito cuidado Ele é macio Essas são as suas penas Elas o ajudam a voar Voar é a forma de Binky fazer exercício Vocês sabem me dizer o que mais Binky precisa para se manter saudável e em forma? Ele precisa comer Sim Ele precisa beber Isso mesmo Ele tem que respirar um pouco Muito bem Ele precisa dormir Excelente Desculpe, Madame Gazela Eu dormi demais Oh, Pedro Você gosta muito de dormir Sim, Madame Gazela Eu tenho um animal aqui que ama dormir É uma tartaruga É o Tiddles, a tartaruga Olá, Tiddles! O Tiddles dormiu durante todo o inverno Por que ele tem essa casca nas costas dele? Essa casca é a casa dele É onde ele se esconde caso fique com medo Você gostaria de acariciá-lo? Sim, por favor Não tenha medo, Tiddles Quantos anos ele tem? Tiddles tem 33 É tão velho quanto a minha mãe Mas tartarugas podem viver por uns 100 anos Ele é tão velho quanto o meu avô Por que ele é tão lento? Ele tem que carregar sua casa nas costas Ah, doutora Hamster Olha, eu acho que Tiddles está fugindo Ele não consegue ir longe Porque ele é muito devagar Eu tenho mais alguém para mostrar aqui Dinossauro Ah, George Puxa vida! Você sempre fala dinossauro Ah! É um dinossauro mesmo Não é um dinossauro Essa é Lulu Um lagarto Olá, Lulu! Ela tem escamas como um dragão Ela pode soltar fogo? Não Mas ela tem uma língua muito comprida Uau! Doutora Hamster Ela dorme todo o inverno como o Tiddles? Não Ué, onde está o Tiddles? Tiddles? Ah, puxa Tiddles, a tartaruga fugiu Não se preocupe, doutora Hamster Vamos achar o Tiddles Será que está na sala de música? Tiddles não está na sala de música Será que está na casinha? Tiddles não está dentro da casinha Será que ele se escondeu nos casacos? Tiddles não está escondido nos casacos Posso sentir o cheiro do Tiddles Por aqui O frete tem o sentido do olfato muito bom Lá está o Tiddles Tiddles está em cima da árvore Ah, melhor eu pedir ajuda Esse é o corpo de bombeiro da Dona Coelha Ah, incêndio! Incêndio! Aqui é a do bombeiro Onde é o incêndio? Tiddles está em cima da árvore O quê? De novo? Emergência! Emergência! Tartaruga em cima da árvore! Eu não sei por que você gosta tanto de escalar árvores Você é uma tartaruga! Afastem-se! Tiddles! Tiddles, vem! Viva! Obrigada, Dona Coelha Eu só fiz o meu trabalho E o meu trabalho é cuidar de animais de estimação Onde estão Binky e Lulu? Ai, eu não sei Uhul! Aqui estão eles Sãos e salvos